Desilusão de Laura de Jesus Um dia fui feliz, desiludi-me, pois tudo não passara de ilusão. Foi um sonho esse alguém, sonho sublime, meu grande amor, a minha inspiração. Ele era o meu ideal, o meu encanto, por ele de viver tive vontade, motivo do meu riso e do meu canto, razão porque sofri tanta saudade. Nos seus olhos amor eu sempre via, só carinhos na sua mão morena, nos seus beijos, perfumes eu sentia, na primavera de esplendores plena. De alegrias encheu minha alma pura, que lentamente foi se unindo à sua, com palavras de afeto e de ternura, levou-me para o céu e para a lua. Mas depois se desfez essa ilusão, caiu por terra o altar do meu anelo, quanto sofreu meu pobre coração e como foi inútil meu desvelo. Hoje sinto minha alma tão vazia, vendo a sombra da dor em cada canto, e para todo o mal que me crucia, saudade é o lenço que me enxuga o pranto.